Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Conta tudo. Está bonita. Gente, ele fez duas tatuagens ontem. Cadê? Aqui, no peito. O rosto de minha filha. Como ela chama mesmo? Valentina. Valentina. Princesa demais. Princesa. Aff. E a outra? E a outra? Isso aqui. Uma águia. Top. Que tem um significado muito bom também. O quê? Águia tem visão, né? Voo alto e consegue enxergar tudo com a visão da águia, né? Sabe que você é uma águia? Só tenho esse feeling da águia, né? Do animal. Sou uma sardinha. Águia é como sardinha, né? Ô, Vitor, você é muito lindo. Quando o Vitor chegou na farofa da DK, aquela farofa parou. Era mulher, era homem, era todo mundo querendo você, Vitor. Você é muito gato. Irmão, nem sei o que dizer. Mãe, sabe? Sim. Não sei. Vai ser uma águia? Irmão, preste atenção. Eu tenho aqui umas perguntas tensas pra você. Eu vou perguntar tudo o que o povo quer saber. Se você não quiser responder, você vai falar, não quero responder. O que você quiser, você responde. Eita, Lili. Primeira coisa. É hoje onde filho chora e mãe... Filho chora e mãe não vê, né? Não sei. É onde... É onde... O... Filho chora... E... Mama. Mama. É. Tudo bem. Ai, Gi. E a Gi falando assim, o Felipe foi colocar o micropólio no Vitor e a Gi falou, não, deixa que eu ponho. Ai, Gi põe no salão hoje pra fazer o cabelo. Por isso que vai usar o cabelo bonito, Filipe. Vitor, presta atenção. Agora você é brincadeira. Eu fiz uma brincadeirinha assim pra gente descontrair. Brincadeira da Gi. Hoje, como tudo que tá acontecendo, como que você tá? Como são os seus sentimentos? Toda situação e tal. Hoje, 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 eu tô em paz. Hoje eu tô mais tranquilo. Hoje eu tô com a cabeça mais tranquila. Hoje, hoje. 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 Aí você fala assim pra mim. Hoje eu tô com a cabeça mais tranquila. Como que hoje você dá a cabeça mais tranquila? Você acha que você acostumou com tudo que vem acontecendo? Você está solteiro ou você está namorando? Então, eu fiz uma publicação, né? Uma nota oficial do fim do meu noivado. Ah, era o noivado, né? Isso. Fiz uma nota, né? Tá. Eu que escrevi a nota. Uhum. E do fim do meu noivado. Do fim do seu noivado. A Mirella veio aqui no canal e a Mirella falou assim, eu falo Mirella porque vocês estão numa situação parecida. Era casada, Mirella, né? Era casada. Falou que ela pediu o divórcio e tudo. Ela falou assim que ela já participou da fazenda. E ela sabe que lá tem coisas que você pode fazer, não sei o que lá. E ela falou assim que ela terminou logo disso tudo. Pra você, Vitor, quando que foi uma coisa que pegou? Quando que você começou a ficar triste? Tipo assim, quando ela falou pra você, vou pra fazenda, vocês chegaram a conversar que algo poderia dar errado? Não justamente isso, mas outra coisa poderia dar errado? Então. Vocês só pensaram em coisa boa. Em relação com... Acho até muito, muito sadia, muito tranquila. De amizade, né? De orientação, de... Sabe? De conversar, de esplanar, sabe? As ideias, os pensamentos e tal. E como a gente também vinha de um processo muito familiar, de construção assim, né? Família e tal. Então a gente, tudo um, o outro, sempre orientação, ó. Era um conselho. E aí, a gente faz como? Faz de que forma, etc e tal. Então eu dou apoio, minha parceira, o que for assim, de que eu enxergar assim, óbvio, viu? Que isso foi da vontade também dela no caso, né? Eu vou tá dando apoio e tal. E foi o que eu sempre dei, dei apoio, né? Antes do apoio, você tem a questão assim, e aí? Você sabe que tem os prós e tem os contras e tal. Enfim, tá afastada, etc e tal. Eu coloquei os pontos negativos e os pontos positivos. Mas em sumo assim, eu dou apoio. Então teve, de fato, também o meu apoio pra poder, devido a vontade dela, pra poder entrar também no programa. Então, a gente tem uma menina maravilhosa, um ser humano fora de série. Então, as coisas que foram ocorrendo ali, eu não sei te explicar, não sei te dar uma resposta assim, sabe? Tipo, uma resposta exata, ó. Isso ocorreu por tal motivo, isso ocorreu por tal motivo. Eu tive algumas surpresas também. Nesse decorrer todo o programa, vários momentos emocionais, sentimentais, né? Várias, não tem como, porque sua parceira ali... E aí você tem várias situações que coloca assim, um pouco de interrogação. O que é que tá acontecendo ali? Mas assim, eu sempre acreditei, como acredito, né? Acredito no coração dela, acredito na bondade dela, no caráter dela. Porém, existem coisas que eu não sei explicar, eu não sei te dar uma resposta concreta assim, de que ó, foi isso, por que isso? Uhum. Então, eu também tô na interrogação aí, de ter uma resposta do lado de lá também. Quando você fala que você tá na interrogação de tomar resposta do lado de lá, quando ela sair, vocês conversarem, pode ter volta? Tudo que eu vivi com ela dentro do programa, existiu vários momentos psicologicamente pra mim, de compreender, de passar por cima, de aceitar, de travar aquilo ali, isso na minha cabeça, né? Uhum. E depois de algumas situações, onde eu percebi que de fato ali, houve um rompimento, né? Houve uma quebra do que eu acreditava ali. Então, eu decidi pôr um final no meu noivado. Fico com um total, 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 eu como... A gente vai conversar, acredito, né? A gente vai conversar, mas assim, tenho uma admiração por ela, tenho um carinho, um amor pela pessoa, por tudo que a gente viveu, que a gente construiu junto, né? Uhum. Mas assim, relacionado a relacionamento, não faz mais sentido pra mim, entendeu? Relacionado a homem e mulher, família ali, tal, marido e mulher, não faz mais sentido pra mim. Pro meu coração não faz mais sentido. Uhum. Mas, uma amizade, sabe? Um relacionamento saudável, por tanto sempre que a gente tem dois filhos e nossos filhos são bem, bem, bem amigos, bem irmãozinhos. Então, acredito que a gente, não sei também, tem que esperar, porque ali é uma realidade um pouco diferente da nossa. Uhum. Mas assim, as minhas decisões são baseadas no que eu vi, vi com os meus olhos e também no que ela em si se pronunciou, né? Ela dialogou lá dentro. Então, minhas decisões foram pautadas nisso, nesse fim de noivado, nesse fim de relacionamento. E depois de um bom tempo, né? Na verdade, quase o final do programa, né? Você é chorão ou não, Vitor? Oi? Você é chorão? Não, não sou chorão, não. Você não é de chorar? Não sou de chorar, não sou chorão. Mas se me pegar em algum momento muito emotivo, assim, tipo, eu tiver, assim, numa situação assim, que mexa de fato com o meu coração, assim, eu seguro, eu travo o choro. Mas se estiver confortavelmente ao redor, eu choro. Sozinho, você chorou? Eu choro. Se eu chorei sozinho, eu chorei. Ai, eu tô quase chorando agora. Vai ser. Que difícil entrevistar isso. Você achou o quê, Vitor? Enfim, sozinho entre quatro paredes ali, você e seu pensamento ali, mil situações, mil coisas, e chorei, chorei, chorei. Ô, Vitor, vocês estavam juntos há quanto tempo? Então, a gente começou a namorar 7 de novembro de 2020. A gente tá em 21? Então, um ano? É. De namoro, oficialmente falando, um ano de namoro. Uhum. 7 de novembro de 2020, a gente começou o namoro. Uhum. 7 de agosto de 2021, a gente iniciou o noivado. 7 de agosto. Foi 7 de agosto? 7 de agosto foi 7 de agosto. A gente não se cobrava, assim, sabe? Mas, assim, a partir de novembro de 2020, a gente começou oficialmente a eu e ela ser... Você teria um relacionamento aberto? Não. Zero. Com ninguém? Zero. Você é muito tilmento? Não. Que é meu, é meu. Não tenho esse negócio de... Você é tilmento, não. Que é meu, é meu. Gente, é muito complicado entrevistar assim. Daqui a pouco a gente vai fazer eu nunca, vai fazer um monte de coisa. Só que, assim, é muito complicado pra mim, Vitor, também fazer esse tipo de pergunta. Me desculpa. Se é tilmento, não. Que é meu, é meu. Ô, Vitor, me fala aqui uma coisa. O que que você achou do chip que fizeram seu e da Mirella, que fizeram um chip pesado do 6-2? Sim. Não tem muito o que achar, não, sabe? Respeito o chip. Por a gente ter passado a mesma situação e tal. E, assim, de fato, ter essa questão do estilo, assim, né? Você conversou com alguém que saiu o dia da fazenda? Eu conversei com alguém que saiu. Uhum. Então, quase todo mundo que saiu da fazenda me mandou direct. E você conversou? Não estendi muito diálogo. Mas respondeu a pessoa? Respondi. Tá. E era o que que eles mandavam, tipo assim, assustado, perguntando? Várias mensagens, várias pessoas. Várias te mandaram direct? Várias. Vamos supor, então, que dez te mandaram mensagem. Um exemplo, tá? Se dez te mandaram mensagem, quantas falou pra você que viu segundo as intenções e quantas falou que não viu? Porque isso deve ter sido assunto. Sim, sim, sim. De dez, quantas viram e quantas não viram? Zero segundo as intenções. Ninguém falou que viu segundo as intenções? Ninguém. Pois é, isso não teve nada e a gente tá vendo coisa. Exato. Mas aí é o seguinte, eu entendo da seguinte forma. Deus não faz nada errado. Até o que é errado, vai acabar sendo o certo. Então, errado assim pra gente, né? Que a gente acha que é errado. Mas, assim, as mensagens que eu recebi de apoio, assim, tal, ó, não sei o que, não percebi nada, blá, 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 blá. Mas, enfim, os olhos enxergam o que querem enxergar. Cada um enxerga o que quer enxergar. E a gente tem aí milhões de situações onde a gente monta, assim, o que tá enxergando, absorve ali o que tá enxergando e constrói o que, de fato, quer construir. E eu sou muito realista, sou muito, ó, não vivo de ilusão nem de fantasia. O que é, é, o que não é, não é. Então, nesse tempo todo de programa, o meu posicionamento veio no final, né? Por que que veio no final? Você já tinha tomado a decisão, hein? Então, psicologicamente, aqui na minha mente, eu já tava, já... Fé? Já, assim, meu coração já não conseguia mais sustentar aquilo ali. A minha decisão, de fato, veio através de um diálogo que eu vi. Quem é essa pessoa aí, meu anjo, que você dialogou? Eu não dialoguei. Ah, que você viu. Vi e ouvi, né? Foi, foi, Stek dialogou com a pessoa lá. E aí, através do diálogo dela, eu falei, ó, então, realmente, esse diálogo aí é uma batida de martelo, de desconstrução do que eu acreditava. E aí, eu acabei tomando... O que que era essa conversa? Depois eu te mostro. Tá. Posso estar no Instagram do Tomassafé. Ô, Vitor, brincando, gente. Pelo amor de Deus, não tô rindo. Fala aqui uma coisa, com certeza absoluto, ano que vem vão te chamar pra Fazendas. Ainda mais se você tiver, se você tiver solteiro, principalmente. Você iria? Então, não tenho interesse, não. Agora aqui, minha resposta, não tenho interesse. Porque, enfim, hoje, Vitor, você tem interesse? Não, não tenho interesse. Mas e se o Boninho te chamar pro BBB? Boninho! Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Quem começou vai ter que terminar. Você faz meme, ô, Vitor? Não. Conhece esse meme? Não. Nossa, maravilhoso. Como é? Esse quebra-cabeça tá muito difícil. Quem começou vai ter que terminar. Fala, deixa eu ver. Esse quebra-cabeça tá muito difícil. Quem começou vai ter que terminar. A Mirella, quando começou o rolo, não é? Ela tomando café com a sobrancelha dela, que veio até aqui, maravilhosa. Aí ela, assim, com o café, assim, na mão de manhã. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem terminou vai ter que terminar. O povo não é interesse. Ô, Vitor, me fala aqui uma coisa. Tá, se o Boninho te falar, você vem pro Big Brother, começar em janeiro. Bora? Bora? Boninho! Direct pro Vitor. Queremos o Vitor no Big Brother. Você não quer, Gi? Você quer? Você quer, Felipe? Queremos. Boninho, por favor, queremos o Vitor no Big Brother Brasil. Deixa eu ver se... Ah, tá. Eu ediquei com... Gravamos ontem os vídeos da Farofa. E a gente resenhou tanto. E eu ediquei assim, eu não tenho filtro. Você bagunçou lá na Farofa, né? Eu vi. Amigo, eu não tenho filtro. De quem também não tem filtro, imagina as coisas que a gente falou. Só que os vídeos da Farofa, que tá saindo hoje no canal que a gente tá gravando. E os que eram pra sair amanhã, a gente vai passar todos os vídeos pra depois. Porque o do Vitor vai sair amanhã. Porque o Vitor é assim. De meia e meia hora é uma bomba na internet. Eu vou estar guardando o seu celular hoje. Você não vai poder entrar nos stories. Você vai ficar longe de polêmicas até amanhã. Porque senão tudo que ele falou aqui já mudou até amanhã. Hoje! Então, que vai ser no caso, amanhã vai ser ontem. Ilusão, assim. Sai o negócio da polêmica da garota de programa. O que que é isso? Você traiu a Stefa com ela? Não, eu nunca... Todo dia é uma confusão com o negócio de que eu tô traindo, de que eu trai. Eu já me acostumei com isso. Porque eu vou debater, porque culturalmente falando, homem não vale nada. Homem trai mesmo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, eu nunca traí a Stefa. Nunca traí. Desde 7 de novembro até hoje, né? Até o fim do nosso... Enfim. Eu nunca traí a Stefa. Então, por eu já ter traído em outro relacionamento, em outros relacionamentos, não tenho problema nenhum em dizer isso. Não acho bonito, não acho legal. Enfim, eu acho que todo o processo de postura, de conduta, você tem que procurar sempre sua melhora, seu crescimento, sua evolução. Eu amadureci muito, sabe? Eu vim numa fase de vida, assim, tipo, muito... Uma pressão muito grande de amadurecimento, né? Então, eu amadureci muito. E se hoje eu fosse, né? Tivesse essa questão, assim, de trair, de ter vontade de trair, de ter desejo e tal, pegava assim, ó, Stefa, tem um desejo em outras mulheres e não dá pra gente continuar no nosso relacionamento. E terminava o relacionamento. Porque eu queria viver a minha vida de solteiro. Uhum. Então, essa questão, então, sai muita maluquice, muita fake news sobre traição, né? Sobre isso. Então, assim, sai, 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 mas vai ficar só no que as pessoas falam ali. Essa questão, pra finalizar, foi uma conversa em 2020, em junho de 2020. E aí, meio que foi distorcida pra que tivesse sido esse ano. Uhum. Essa conversa foi ano passado, eu tava solteiro. E eu nem fiquei com a pessoa também. Foi só uma conversa, sabe? Nem envolvou nada. Hum, aquela velha conversinha que depois que a gente ficou, a gente arrepende no outro dia. Você já fez? Mas eu não me arrependi de conversar, não. Não, mas eu não sei o teor da conversa. Não, zero. O teor da conversa eu nem sei também, mas se eu tava solteiro, o problema é meu, cara. É, maravilhoso. Começa o que eu quiser, fala o que eu quiser. Verdade. Mas relacionado a isso... Você nunca traiu? Nunca traí. Tá. Você falou assim que você terminou com a Esté há um tempinho, né? Há um tempinho não, pô. Tem o quê? Uma semana? Uma semana. Dessa semana você nunca ficou com ninguém? Não. Você viu que Deus coloca as coisas na hora certa, né? Foi um sinal. Tô tentando brincar, gente. Fica atento. Calma. Eu não quero mais falar disso. Agora a gente vai falar de brincadeiras. Eu quero conhecer a sua vida pessoal. Vou fazer com você o quadro que eu mais gosto. Galerinha, 5 horas no canal. Vocês vão ver o que eu vou aprontar com o Victor. Olha aí. De maria.